Esse é o Acápsulo e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 8 de junho, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E parece que a contra-ofensiva ucraniana pode ter começado, ou pelo menos mais uma etapa dela. Eu vou explicar para vocês que, na minha opinião, ainda é o pessoal tentando testar as defesas russas para identificar o melhor ponto. O ataque principal ainda não veio. Mas teve bastante ação aqui na região de Zaporizia, também em Barmut e em várias outras regiões aqui da linha de frente. Infelizmente, a gente tem que falar também aqui do alagamento em Herson. A situação continua muito crítica, a água ainda está subindo. Começa a subir agora em outras cidades, como Micolaivis, Nihurívica, cidades que não estão diretamente na bacia aqui do Herson. Mas o que acontece? São banhadas por rios que deságuam no Rio de Nipró. Então, como o Rio de Nipró aumentou de tamanho, aumentou de altura, esses rios secundários começam a alagar também. Muito crítica a situação aqui. Os russos continuam não evacuando as pessoas do lado deles. A margem sul aqui, ou margem leste aqui do Dnipró, que é a área ocupada pelos russos, é onde está a maior parte do alagamento. E os russos não estão tirando as pessoas, não estão fazendo a evacuação. Pior do que isso, estão atirando nos ucranianos que estão fazendo a evacuação do lado de cá. A situação é realmente bastante crítica. O Zelensky está lá em Herson, ele chegou lá para justamente coordenar os esforços de salvamento das pessoas. E as perspectivas são realmente muito ruins, principalmente pela margem sul, ou margem esquerda, onde estão os russos, que os ucranianos não podem fazer nada, os russos não deixam. E a situação fica cada vez mais desesperadora, onde tem mais gente ali, né? A expectativa, pelo número de pessoas pedindo ajuda e coisa e tal, e não tendo essa ajuda, é que quando essa água finalmente baixar, a situação vai estar muito triste. A quantidade de corpos que eles vão achar vai ser muito grande aqui. Realmente uma calamidade isso. Um crime de guerra absurdo isso daí. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Olavo, Olavo avisou, Peter fala enfim, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar um pouquinho da nossa vaquinha. A vaquinha está indo muito bem, já estamos em quase 60% do segundo carro, tá? O primeiro carro eu já mandei o dinheiro lá para o Alex, então logo ele consiga lá comprar o carro e ter o negócio fechado, a gente dá mais informações aqui. O segundo carro já está 60% carregado, hein? Eu acho que até o final de junho a gente consegue chegar nisso daí. E neste sábado, agora, no final do dia, lá pelas 19 horas, eu vou fazer uma live neste canal aqui no Uncapsule. Eu não costumo fazer live aqui, não. Aqui eu deixo esse canal só mesmo para falar das notícias. Mas no sábado, agora, às 19 horas, horário de Brasília, eu devo fazer uma live aqui e vou fazer justamente... Vou decidir com vocês como é que a gente vai distribuir essas badges que eu trouxe lá da Ucrânia. Eu não posso fazer sorteio, não posso fazer rifa porque o YouTube proíbe, mas a gente conversa e chegamos a uma conclusão nisso daí, né? Bom, vamos falar sobre a situação. Na Ucrânia, as equipes de salvamento lá na região de Herson realmente estão se desdobrando para resgatar, principalmente animais e pessoas de idade, né? Pessoa mais jovem, nada, né? Assim, é ruim, não se deve nadar em água de alagamento, todo mundo aqui no Brasil sabe disso, mas a pessoa se salva. Agora, pessoas idosas, pessoas doentes, acamadas e animais de estimação, você tem um problema maior nisso daí, né? Então, eles têm feito realmente muito esforço nesse sentido, né? Tadinho o cachorrinho aqui, abraçando o cara que salvou ele lá, né? Aqui tem uma visão que foi liberada hoje cedo da área alagada, né? Dá para ver, olha só o tamanho da catástrofe lá. É uma área muito populosa ali na Ucrânia, essa região de Herson. São várias cidades, vários vilarejos que estão totalmente debaixo d'água, totalmente alagados. E a água ainda está subindo, tá? A água não parou de subir, não. Aqui a represa que foi destruída. Dá para ver que realmente a situação ainda é muito crítica. Ainda tem muita água para passar ainda antes de começar a normalizar esse fluxo aqui, né? A expectativa deles é que antes de 10 dias não vai normalizar nada e ainda vai subir o volume por mais algum tempo ainda o que a gente tem visto acontecer. E tem algumas imagens de satélite aqui. Isso aqui é da cidade de Herson, tá vendo? A cidade de Herson, essa parte aqui é a parte central dela. Então, ela é menos problemática. Mas essa parte aqui é toda mais baixa e já está totalmente alagada aqui, infelizmente. Mas, de qualquer forma, lembra, o problema maior ainda não é do lado ucraniano, do lado da margem direita ou margem norte ali, porque, como eu expliquei para vocês, aqui essa região da cidade de Herson em si é mais alta. Mas é lógico, essa área aqui que a gente viu ali totalmente alagada, Antonífica também está totalmente alagada, várias outras cidadezinhas aqui estão passando por muito aperto. Agora, aqui na região sul, a situação é mais complicada. Porque você tem Olesk, você tem Rolapristã e várias outras cidades aqui que são grandes cidades, grandes vilarejos e são muito mais baixos. Então, estão totalmente alagados nessas imagens aqui. Dá para ver aqui Rolapristã, a cidade inteira debaixo d'água. Aqui Olesk também dá para ver a cidade inteira debaixo d'água. E o pior é isso, os russos não estão fazendo o lado deles desse resgate. Os russos não estão preocupados em salvar as pessoas. Aqui Kardashinka, 14 mil pessoas a população. Enfim, outra cidade grande aqui nessa região, Kardashinka, fica bem aqui no meio. Olesk é um pouco maior, essas outras são um pouco menores, mas ainda assim são vilarejos grandes, são cidades grandes. Uma tragédia enorme. Aqui está também mais um exemplo aqui do pessoal salvando o cachorrinho no lugar de alagamento. Os cachorros acabam, porque os donos têm que sair rapidamente, os donos não têm tempo para ficar tentando salvar cachorro, gato e coisa e tal. E os animais acabam presos em alguma coisa, em alguma estrutura, aqueles que sobrevivem. Infelizmente, a verdade é essa. Deve ter muito que infelizmente não conseguiu passar por isso daí. E imagina essa área toda, depois que passar essa água. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar num lugar que sofreu alagamento. Isso já aconteceu comigo lá em Cataguase, na casa dos meus pais. E, cara, depois que a água desce, até você limpar a casa, limpar toda a região, é realmente uma sujeira, um cheiro de podre. Fique imaginando isso daí. Realmente, a situação deles lá está muito ruim. E o que eles estão dizendo aqui é que cemitérios foram carregados pela água. Pessoas e animais estão morrendo na água na região ali, né? E isso no momento de calor lá. Então, as pessoas estão com sede e não conseguem receber água. As equipes aqui do lado ucraniano estão fazendo 24 horas por dia, tentando recolher o pessoal, buscando quem está isolado, levando água, tirando as pessoas de lá para evitar problemas maiores. Mas é aquele negócio. Tem muita gente que não conseguiu nem isso, né? A expectativa deles é que quando essa água baixar, vai ter uma montanha de corpos, de pessoas idosas, pessoas que não conseguiram sair a tempo, né? Pessoas com baixa mobilidade. O Zelensky chegou hoje lá em Herson. Ele está aqui conversando com o pessoal que está fazendo o salvamento lá na região, né? Parece que está, lógico, estão enviando tudo que tem disponível de barco, de equipe de salvamento, está sendo enviado lá para a Herson, para ajudar no salvamento das pessoas. Mas o grande problema que eles têm lá é justamente o outro lado, né? O Zelensky ontem também fez um pronunciamento à noite no canal de televisão lá da Ucrânia, falando que agora a gente precisa de uma reação do mundo para o que está acontecendo. É impossível de saber agora quantas pessoas nos territórios temporariamente ocupados vão morrer sem resgate, né? Porque, como eu falei, os russos não estão resgatando. Sem água, sem comida, sem assistência médica. Nossos militares e serviços especiais estão salvando tantas pessoas quanto possíveis, apesar dos bombardeios, mas esforços em larga escala são necessários. Seria necessário que organizações internacionais, como a Cruz Vermelha, imediatamente entrassem no apoio nesse esforço, porque justamente os ucranianos, se eles tentarem resgatar as pessoas do outro lado, vão ser metralhados, bombardeados e coisa e tal. Se for o pessoal da Cruz Vermelha, menos mal, existe uma chance, pelo menos, de não serem atacados pelos russos, né? Cada pessoa morta é uma sentença no tribunal internacional, nacional, nas organizações internacionais, nós não podemos esquecer. Nesse momento, se não tem organizações internacionais nessa zona de desastre, isso significa que elas não existem, não tem nenhum propósito. E eu vou falar sobre isso mais no final do vídeo. Eu acho que essa conclusão dele, eu concordo. As Nações Unidas deveriam ser sumariamente destruídas, acabadas. Acaba com a Nação Unida, fecha aquilo ali, vende o prédio, aluga pra brechó, faz qualquer coisa com o prédio das Nações Unidas, demite todo mundo, porque uma organização cujo principal objetivo seria justamente prevenir a guerra, não faz nada, não consegue fazer nada nesse caso. Pra que nós, brasileiros e pessoas de todos os mundos, estamos pagando imposto pro governo pagar pra manter esse bando de parasita, de burocrata, que não sai do lugar, né? Enfim, juntos nós precisamos trazer os ocupantes à justiça, mas o nosso foco agora precisa ser diminuir as consequências do desastre causado pela Rússia e precisamos evitar outros danos similares, né? Então esse é o problema. O Tatarigami aqui traz uma série de mensagens do pessoal que tá lá em Olesk, falando aqui, pedindo ajuda, né? Que precisamos de socorro, precisamos ser evacuados. Na Rua Olesk, Rua Polevaia, então, tem três mulheres idosas aqui e a água tá chegando no teto. Por favor, ajuda. 45, Rua dos Cosmonautas. Três pessoas idosas e a água tá chegando no teto, né? E ele bota aqui, imagino que seja o telefone da pessoa, né? Me ajudem, por favor. Meus pais estão no telhado e a água tá chegando neles. E continua aumentando. Aqui, urgente. Uma pessoa teve um ataque cardíaco e está precisando imediatamente ser levado ao hospital lá em Olesk, na Rua 12. Ou seja, isso tudo aqui é o pessoal tentando conseguir ajuda pelo Telegram, né? E daí você vê, imagina as pessoas que sequer conseguem contato com o Telegram, que o celular já descarregou. E aquilo que eu tô falando pra vocês, se a gente tivesse aquela primeira ideia que a água ia subir em quatro horas e depois em poucos dias ia tá tudo normal, menos mal. Mas o que a gente tá vendo agora é que a água continua subindo, pelo menos 10, 15 dias. Meu amigo, o celular vai descarregar. Esse pessoal que tá precisando de ajuda não vai ter mais como falar com ninguém. Imagina o quão crítico é pra essas pessoas lá, né? E os russos estão evidentemente tentando atingir as pessoas que estão fazendo evacuação do lado de lá, né? O pessoal fala aqui que, olha só, eu contactei um amigo, a família dela está com uma mãe idosa e a irmã com crianças pequenas e todos eles ficaram durante a ocupação em Olesk por mais de um ano e agora tá tudo alagado. Eles conseguiram ir pro telhado lá da casa deles, levaram galinhas e patos e cachorros e gatos. Então tá todo mundo no telhado e os russos não permitem barcos pra serem usados e atiram imediatamente em barcos que são usados ali. Não tem nenhuma ajuda da administração dos invasores e os invasores disseram pra eles esperarem a água abaixar. Pessoas estão ficando sem comida, sem água pra beber e esse alagamento vai levar vários dias. Não tem essa ideia de espera a água abaixar, não vai ser suficiente nessa situação. Aqui as imagens do pessoal tentando fazer salvamento na margem direita, isso aqui é do lado dos ucranianos e sendo bombardeado ao mesmo tempo pelos russos. Os russos continuam bombardeando as pessoas tentando salvar pessoas ali. Ah, agora, bom, tem uma boa notícia nessa história. Vocês lembram, ontem a gente mostrou o caso de um garotinho que tava no telhado e aí o drone foi lá, esse garotinho aqui que tava no telhado e o drone foi lá e jogou água e a família dele conseguiu ser evacuada. Por quê? Porque um outro morador, um vizinho deles tinha um barco aí conseguiu pegar eles lá. Os ucranianos não podem chegar nessa região. Essa região aqui é controlada pelos russos. Então o amigo pegou o barco, conseguiu tirar ele e levar até o meio do caminho. Ele também não pode ir pro outro lado. Então levou até o meio do caminho e do meio do caminho os ucranianos levaram eles lá pra cidade de Kherson. Então essa família foi salva. Tá vendo aqui o garotinho pedindo ajuda ali. Aí foi resgatado e aqui ele encontrou com um operador de drone que jogou a água lá pra ele e tá ele dando entrevista ali, coisa e tal. Então, ou seja, pelo menos uma boa notícia no meio dessa enorme quantidade de más notícias com alagamento ali em Kherson, né? Aqui também eles estão falando que na região de Kozak-Lagery, que é uma daquelas cidadezinhas pequenininhas que tem ali, o pessoal tentou sair por conta própria, né? Tentou evacuar por conta própria. Os russos proibiram a saída deles da cidade. E também em Rolapristam, eles... os ocupantes, os russos, estão expulsando todo mundo que tem apartamento, que tem casa com mais de dois andares porque eles querem botar os soldados lá pra fazer uma linha defensiva em prédios mais altos. Então, estão expulsando as pessoas de casa nessa situação, no meio de um alagamento desse. Bom, com relação a esse alagamento, é a tragédia que a gente imaginou que seria, sem dúvida alguma, e infelizmente ainda vai durar alguns dias ainda pra isso se resolver, ou pelo menos pra chegar num ponto em que as pessoas não estejam mais em risco, né? Muito triste tudo isso que tá acontecendo. Mas, bom, essa nem foi a notícia mais séria do dia ontem, né? A gente tem muitas indicações de que pode estar começando a contra-ofensiva ucraniana. Mas, antes disso, vamos falar um pouco sobre Belgorod e também Chebequino, que teve mais uma grande explosão lá em Chebequino. Mas, depois disso, o Corpo Voluntário Russo publicou um vídeo mostrando o trabalho deles lá. Ou seja, eles deram a entender que saíram de lá, tá? Que voltaram pra Ucrânia, que encerraram essa etapa ali. Isso faz sentido porque, como eu expliquei pra vocês, o objetivo dessas impulsões, desse pessoal, nunca foi realmente tomar território, invadir Belgorod, nunca foi essa a ideia. A ideia era atrair tropas russas pra aquela região, atrair o máximo de reservas russas pra lá, liberando elas da área em que os ucranianos pretendem fazer a contra-ofensiva, né? Então, parece que agora eles encerraram o trabalho lá e voltaram pro território ucraniano. Agora, teve vários outros ataques em regiões ocupadas na Ucrânia. Aqui numa fábrica de locomotiva que tá sendo usada como local de reparo de tanques lá em Luhansk. Luhansk, essa cidade aqui, é um hub importante pros russos, justamente porque ela tá bem na retaguarda, é uma cidade grande, tem muitas fábricas, muitas oficinas, e tá na retaguarda aqui. Aqui, o Haimars não dá alcance nessa região, mas agora os ucranianos tem o Storm Shadow que chega aqui, né? Então, com isso, com isso foram atingidos ali realmente algumas explosões muito significativas ali na região, né? E como eu disse, isso daqui é uma fábrica de locomotivas que tava sendo usado como reparo de carros, né? Ou de carros de combate, de blindados, de tanques e coisa assim. Mais um monte de imagem da fumaça aqui. Eu acho que essa daqui é a mais impressionante. O nariz, eu acho que essa daqui é a mais impressionante delas, realmente. Dá pra ver a fábrica atingida ali, uma... grandes explosões ali dentro. Realmente, atingiu alguma coisa grande ali. Não é, não é, aparentemente, munição, tá? É justamente uma fábrica de reparo de carros de combate. Isso daqui foi um outro ataque. Eu não sei se é o mesmo, tá? Eu acho que não. Aqui tá mostrando que os ucranianos usaram uma bomba J-DAM pra atingir uma base de reparo de tanques. Pode ser o mesmo lugar, tá? Pode ser exatamente a mesma explosão. Mas aqui você tem a visão a partir do bombardeio que foi feito, né? E eles lançando isso daí. Realmente, uma explosão muito grande ali. Deve ter detonado as coisas todas no lugar, né? Em Orlívica, aqui na região de Donetsk, teve mais explosões aqui. Dá pra ver vários cotonetes aqui. Também teve na região de Rubígna, né? Orlívica fica aqui, ó. Próximo de Donetsk, mais ao sul. Próximo de Nova York, aqui. É outra cidade grande que os russos usam como muito como base aqui na região, né? Da mesma forma que teve esses ataques aqui, teve vários outros. Teve também em Tokimaki. Teve, aliás, muitos ataques em Tokimaki. Segundo estou dizendo, foi uma barreira de ataques aqui em Tokimaki essa madrugada, justamente porque o que está acontecendo agora é, aparentemente, mais uma etapa da contra-ofensiva, né? Então, o Tendar está falando aqui que ele está ficando calado sobre isso, justamente para não falar, está aderindo ao OPSEC, né? Para não dar dicas sobre o que está acontecendo. Mas as tropas russas em muitas partes da linha de frente estão sendo destruídas por muita artilharia, Storm Shadow, J-Dams, Haimars e coisa e tal, inclusive tanques e carros de combate à infantaria também estão ajudando nisso daí, né? Mísseis de longo alcance atingiram Tokimaki, Melitopol nas últimas horas. Mais do que isso, nem todos os ataques que os russos dizem que repeliram, na verdade, eles conseguiram repelir. Eles falam isso meramente se eles conseguiram sobreviver ao ataque, né? Se eles tiveram chance de reportar esse ataque. Em alguns casos, as forças ucranianas, que eram ataques de teste, né? Ataques só para verificar a força russa da defensiva, acabaram passando, acabaram sendo, tendo sucesso e conseguindo avançar. E já tem áreas permanentemente liberadas, mas isso não é o propósito desses ataques de teste que estão acontecendo agora. Então, uma coisa que deixa claro que não é ainda o principal ataque da contra-ofensiva é isso. Por quê? Porque eles estão fazendo isso em uma ampla área, que eles estão fazendo em toda essa área aqui de Zaporizia, um monte de ataques aqui em vários lugares. Isso não é o ataque principal da contra-ofensiva. Isso já é parte da contra-ofensiva, mas não é o ataque principal. Por quê? Porque é óbvio, a grande vantagem do atacante, a única vantagem que o atacante tem numa situação dessa é que ele pode escolher um ponto e atacar naquele ponto apenas. O defensor, ele tem que defender toda a área, né? Geralmente, num ataque é muito desfavorável para o atacante. O atacante morre muito mais soldados, perde muito mais equipamentos, é sempre muito pior para o atacante do que para quem defende, é mais fácil defender do que atacar. Mas o ataque tem essa vantagem, você pode escolher um ponto e concentrar sua força toda ali. Então, esse ainda não é o principal golpe ucraniano. Os ucranianos estão fazendo vários ataques aqui ao longo da linha de frente justamente para testar as defesas russas, né? Então, podem ter vídeos de combatentes ucranianos mortos e de tanques e carros blindados sendo perdidos pelos ucranianos, evidentemente, não vai ter jeito. Essa contra-ofensiva, isso vai acontecer, né? Mas tenha em mente que esses ataques que estão acontecendo agora ainda são preliminares, ainda vai vir o grande ataque mais adiante, né? Aqui, o ataque principal não chegou ainda. Ele pode chegar a qualquer momento e até numa região do fronte que não está sendo atacada neste momento. Mas, no entanto, todo mundo acha que o ideal seria realmente aqui em Zaporiz, aqui na região. Ele disse que não sabe onde é que vai ser, mas que ele acha que a previsão dele está mais correta que é aqui em Melitopol, né? E os russos, nesse momento, estão queimando suas poucas reservas móveis que eles tinham para tentar lidar com essa situação antes dos ucranianos fazerem o ataque principal, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também porque aqui no Reporting from Ukraine, que é aquele canal que eu recebo, eu sempre recomendo para vocês, é um canal muito bom mesmo, ele fala sobre essa ação e ele mostra como é que foram, na verdade, várias ações. O pessoal tentou aqui próximo de Kamiansky, né? Kamiansky é nessa região aqui, ó. Kamiansky é aqui. Essa cidade, os ucranianos têm a parte norte dela, a parte sul, está na mão dos russos, então eles teriam vindo de Stepov em direção a Lobkovy, né? Então ele mostra aqui que foi um dos ataques e os ucranianos conseguiram limpar Lobkovy totalmente, Lobkovy, eles tiraram todo mundo, aí depois os russos sempre falam isso, eles estavam falando também daqueles outros ataques que os ucranianos fizeram, né? Que os ucranianos vão, tiram os russos dali, mas depois voltam, recuam. Eles não ficam na cidade, por quê? Porque ainda não é o propósito deles liberar locais nesse momento, né? E quando isso acontecer, eles vão aproveitar que os russos já não estão aqui em Lobkovy, já tem a entrada para seguir em frente nessa região, se aqui for o ponto que eles vão decidir fazer o ataque principal, né? Além disso, eles tentaram em várias outras posições aqui, próxima a Orihiv, aqui em Nesterianca, Copani, Robotni e Novo Andrivica, então foram várias linhas aqui que eles avançaram e também aqui próximo de Velica, Novosilca, também tentaram em várias regiões aqui, mas de novo, é aquele negócio, são ataques probatórios, né? Os ucranianos entram e o objetivo é mais tirar os russos dali do que efetivamente estabelecer uma posição naquela região. De qualquer forma, uma coisa curiosa é que ele estava mostrando aqui é como os ucranianos estão buscando, na verdade, muito mais do que liberar os locais aqui na região, liberar as cidades que tem aqui, é justamente pegar a parte alta, né? Então repara que em Novo Donetsk, a cidade fica no baixo, né? De fato, os ucranianos chegaram a liberar a cidade, mas depois saíram de lá e os russos retomaram a cidade. Mas o que os ucranianos interessavam mesmo é essa área aqui, essa área aqui é muito mais importante do que o local mesmo, a cidade de Novo Donetsk, que fica numa região mais baixa, né? É mais importante no sentido da estratégia da contra-ofensiva. E a mesma coisa aqui, eles estão deixando essas cidades aqui nessa região, os russos chegaram a abandonar essa cidade e depois reocuparam. Por quê? Porque viram que os ucranianos não tomaram as cidades, eles não estão interessados em tomar as cidades, eles estão querendo pegar justamente essa região mais alta aqui do lado. Esse é o objetivo deles, né? Bom, a gente tem evidências de que alguma coisa realmente aconteceu. Então a gente tem aqui uma imagem de dois tanques Leopard 2 junto com uma série de APCs, né? de veículos de transporte de pessoal aqui numa batalha com os russos, né? E embora a artilharia russa tenha atingido alguns APCs, não tem nenhuma informação de que os Leopard tenham sido atingidos no final das contas, né? Isso aqui é a confirmação de que já tem Leopard 2 sendo usado pelas forças ucranianas em combate na linha de frente, mas nada nessas fotos mostra que tanto os tanques tenham sido danificados ou destruídos quanto o equipamento, né? O que pode ter sido atingido pela artilharia ou são APCs ou IFVs que são os veículos de apoio à infantaria. Então, a gente sabe que a coisa está séria, mas ainda não é o ataque principal lá, né? Agora, os russos já estão engajados 100% na campanha de informacional de dizer que não, falhou o ataque ucraniano, já era, a contra-ofensiva já foi destruída, já foi derrotada e não, eles estão entendendo errado, porque estão entendendo errado não, eles sabem muito bem o que está acontecendo, é que eles querem aproveitar isso para tentar dizer que não está tão ruim assim a situação deles, que os ucranianos estão perdendo gente, né? Ou seja, a estratégia ucraniana, isso ainda não é o golpe principal, não tem como ser, isso tem que, isso sempre é feito através de um ponto específico, quando começar de fato essa contra-ofensiva vai ser um ponto só e dali o pessoal vai até o final. então, mas os russos já estão aqui dizendo que, olha só, um monte de tanques destruídos, ucranianos e coisa e tal, e o pessoal já está mostrando aqui que um monte de coisa aqui é coisa antiga, tá? Esse T-64BV aqui foi perdido em julho de 2022, justamente, é campanha de informação, né? Aqui, o que eles estão colocando aqui, já estava perdido há muito tempo já esse tanque, enfim, esperem muitas imagens desesperadoras e coisa e tal, não estou dizendo que não vão ter perdas ucranianas, não tem jeito, alguns tanques vão ser perdidos, alguns Leopard 2 vão ser perdidos, não tem jeito, tanque não foi feito para ficar guardadinho na garagem, foi feito para isso mesmo, para botar lá na frente e alguns vão ser destruídos, mas outros vão passar, isso é que é o importante no final das contas. Mas, tome cuidado com a propaganda russa, vai ter muita propaganda falando mentira com equipamento destruído que na verdade não foi, né? E o que está acontecendo de fato é uma histeria em massa lá nos canais russos, dizendo que não, que tem movimento ucraniano em todo o front de Zaporizia e coisa e tal, os caras estão desesperados aqui falando um monte de coisa que fim do mundo e que temos que defender e não sei o que lá e coisa e tal, e isso ainda nem começou a coisa, tal que a gente está falando. Tem vários ataques de teste ucranianos acontecendo aqui, mas o golpe principal ainda não foi, até porque o nono e o décimo corpo do exército ucraniano, que são as novas brigadas que foram criadas agora, que foram treinadas pela OTAN, que foram preparadas com equipamento ocidental, elas ainda não foram usadas, tá? O que está sendo feito aqui está sendo feito ainda com as tropas ucranianas que já estavam ali na linha de frente, com algum equipamento novo, é verdade, mas principalmente com as mesmas tropas. A reserva principal ucraniana ainda não foi usada. Aqui tem mais uma descrição russa do que está acontecendo. Veja, a gente só tem informação dos russos, os ucranianos não estão falando, estão fazendo OPSEC, não falam nada sobre o que está acontecendo ali. Todas essas informações, inclusive isso aqui que o pessoal do Repórter from Ukraine está falando, tudo vem de informação russa, não tem informação dos ucranianos nisso daqui. mas enfim, ele está dizendo aqui que nossas posições sofreram grande pressão do inimigo, o inimigo no caso dos ucranianos, na direção de Orihiv e o inimigo veio em ondas, no primeiro ataque foi repelido pelos nossos militares, uma grande quantidade de aviação estava no céu, aparentemente, como nós assumimos, a tarefa dos ucranianos era vazar ali, furar a defesa através de Tokmak, Melitopol e Berdiansky para cortar o corredor da Crimeia, o corredor de terra da Crimeia. Isso aqui certamente é, mas essa ainda não foi o ataque principal. Todas as forças estão agora correndo para lá, o inimigo conseguiu tomar diversas alturas, aqui repara, o foco dos ucranianos é esse, pegar as colinas, pegar os lugares altos, mas como um todo não teve uma penetração muito grande nessa noite. Testemunhas escrevem que o inimigo está lançando unidade atrás de unidade na batalha, muito de tecnologia, nossa aviação está trabalhando como um carrossel, muitos foram destruídos, tem realmente muita colheita ali, segundo eles, estou querendo dizer que muitos ucranianos morreram nisso daí. Infelizmente, muitos ucranianos vão morrer mesmo, mas tem exagero dos russos aqui no final das contas. Agora, é o que eu estou falando, isso aqui ainda não é o ataque principal. E aqui tem uma explicação dos três grandes ataques que aconteceram ontem, a gente já falou um pouco sobre eles aqui, aqui em Kamiansk, aqui na região de Orihiv, também aqui mais adiante aqui em Vélica, Novosilka, então aqui tem as várias idas e vindas desses ataques aqui, mas o importante é que os ucranianos pegaram as colinas, ficaram com o lugar alto, que era o que eles pretendiam mesmo, e veja, isso ainda é preparação para o ataque. Ah, e o último é Barmut, Barmut também, a gente está, eu já falei sobre Barmut ontem, aqui nos flancos, os russos estão desabando, estão conseguindo, os ucranianos estão conseguindo avançar com muita facilidade, a batalha já está aqui em Klichivka, e a perspectiva é que os ucranianos consigam retomar Barmut em não muito tempo. bom, aqui tem uma descrição do que está acontecendo ali, 8 a 10 brigadas da reserva já foram destroçadas e transformadas em nada, diz o oficial russo sobre as perdas nos primeiros quatro dias da pré-ofensiva, dos assaltos de teste da pré-ofensiva ucraniana. Segundo esse oficial, iniciando em 4 de junho, a Ucrânia lançou pequenos ataques a nível de pelotão e companhia, um pelotão em torno de 30 soldados, mais ou menos, e com 4 tanques ou veículos de artilharia, ou um tanque e veículos blindados, veículos de apoio à infantaria, a companhia, a gente está falando em torno de 100 pessoas a 150 pessoas, ou seja, uns 3 a 5 pelotões, então, mandaram esses grupos pequenos, não são grupos grandes, justamente para identificar artilharia russa e outras posições e metodicamente começaram a destruir eles com Raimars. Então, isso é uma outra coisa que a gente vai ver os russos reclamando que, pô, o Raimars não era para ser usado na retaguarda, agora estão usando o Raimars na linha de frente? É, né? O Raimars é para ser usado para destruir os russos, não importa a posição deles. E parece que está acontecendo isso com muita frequência agora nesse avanço, né? Os comandantes russos em pânico estão demandando reforços e definindo a situação como crítica, percebendo esses ataques de teste da Ucrânia como a principal ofensiva em quase todo lugar, o que não faz sentido, é o que eu falo, não faz sentido fazer uma ofensiva em toda a linha de frente, em vários lugares, não tem nenhuma lógica, isso é ataque de teste, né? Mas o principal ataque das forças armadas da Ucrânia ainda não começou, e um terço das reservas da Rússia, lá na região de Zaporizia já estão participando nas batalhas e sofrendo derrotas ali, né? Ou seja, o que ele está dizendo é isso, né? Segundo, o russo já destruiu oito ou dez brigadas da reserva ucraniana. Não, as reservas ucranianas nem entraram ainda, nem começaram a aparecer ali ainda. Agora, as reservas russas já estão sendo usadas nessa batalha, né? Outros detalhes que ele coloca aqui é que o avanço ucraniano a oeste de Vuledar, que é ali em Novodonetsk, está ameaçando cortar duas brigadas russas ali em Vélica Novosilka, né? Se você lembrar aqui, Vélica Novosilka está nas mãos dos ucranianos, né? Mas, aqui, Novodonetsk, se os ucranianos conseguirem, de fato, eles já pegaram boa parte das colinas aqui, aqui nessa região dá pra ver, tá vendo? Se eles conseguirem avançar por aqui e avançar por aqui, eles podem isolar duas brigadas russas aqui nessa região, né? O segundo ataque, ucraniano aconteceu próximo de Orihiv em direção a Tokimak, a gente já falou sobre isso, também é ataque de teste, o grupo de forças da Rússia, do Dnipro, está considerando uma retirada de tropas de Herson pra preparar defesas próximo a Crimeia e Melitopol. Lorota é isso, é lógico que eles estão fazendo isso, já estão fazendo isso, não estão considerando nada, já estão fazendo isso há algum tempo, justamente, explodiram a represa pra poder fazer isso, né? As forças ucranianas estão avançando em torno de Barmuth e muito em breve podem cortar a cidade, podem cercar a cidade em coisa de duas semanas ou até mais rápido a cidade pode ser totalmente retornada aos ucranianos. Eu tô achando muito otimista isso daqui, tá? Que eles podem fazer um cerco com a cidade, eu não tenho dúvida nenhuma que eles podem, mas duas semanas eu acho muito otimista. E a Rússia tirou muitas tropas de Luhansk pra defender Belgorod, né? E isso pode acabar permitindo um ataque ucraniano por lá também, né? Pode ser que a Ucrânia esteja fazendo todas essas movimentações aqui em Zaporizia justamente pra distrair e faça o ataque lá por Luhansk. É uma possibilidade. Aqui, os russos parecem que já tem algumas admitindo que estão voltando um pouco no sul. estão recuando, né? Hoje, dia 8 dos 6, por volta do meio-dia e meio lá na Ucrânia, o inimigo não abandona as tentativas de cortar nossas defesas em várias direções. Isso aqui é um blog russo, tá? Para não queimar nossos rapazes e pra ser honesto e franco com vocês, uma das linhas de soldados teve que voltar um pouco para o sul para posições pré-preparadas. o cara está tomando o maior cuidado para dizer que não, não estamos recuando, foi só uma voltinha aqui para o sul. É porque deve ter recuado um bocado de coisa nisso daqui, tá? Se o russo está falando que foi um pouquinho é que deve ter recuado um bocado aqui. Não fala exatamente aonde aqui em Zaporizia e ele tem confirmação dos primeiros tanques da OTAN queimados, não duvido que exista de fato. Enfim, mas está ressaltando aqui já esse recuo russo ali na região, né? O Argonzo que é um correspondente de guerra russo também está falando aqui que ah, olha só, os ucranianos estão usando o Raymars nos últimos meses a gente acreditou que eles estavam usando o Raymars poucas vezes justamente para atuar na nossa retaguarda, né? Porém, ao longo dessa semana a gente recebeu informação que a munição das forças armadas ucranianas começou a ser usada sem hesitação e bem na linha de frente. Tem vários exemplos na direção de Avdivica e agora mensagens similares chegam de outras regiões lá em Zaporizia eles atingem logo nas fortificações avançadas. Eu tenho medo que isso possa cortar o corredor e essa arma particular o Raymars eles não têm nada a perder como eles dizem então ou atingem ou erram, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que os ucranianos estão usando o Raymars bem na linha de frente e que isso está sendo bem complicado para os russos lá. O pessoal não está gostando não, não está sendo uma experiência boa para os russos ali na linha de frente não, né? Bom, uma outra informação que a gente tem aqui é que um regimento do centésima nona gésima primeira regimento de infantaria motorizada que era localizado em Melitopol na direção de Melitopol no velarejo de Mirny desertou ou seja dos 128 soldados russos que tinham ali 43 apenas que continuam naquela região o resto do pessoal fugiu possivelmente devido a esse tipo de ataque com o Raymars e os ucranianos forçando aqui e lembra isso ainda é apenas o ataque preliminar apenas o ataque de teste que eles estão fazendo olha só o Prigojin mandou essa aqui o ataque ucraniano em Berdyansk em direção a Berdyansk e Mariupol que seria justamente esse ataque que a gente está prevendo em direção a Berdyansk e Mariupol ou vindo aqui por Tokimak ou aqui por Voledar esse ataque vai ser impossível de ser parado as forças armadas da Ucrânia segundo Prigojin já quebraram as primeiras linhas de defesa na região de Zaporizia e Donetsk e a região de Belgorod já está estourando por lá ele usou um termo aqui estourando pelas costuras enfim e o que ele está falando aqui é justamente isso mas olha só tem que ter em mente que o Prigojin está querendo muito criticar o exército russo então ele talvez esteja exagerando nesses termos aqui como a gente viu lá em Belgorod a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo saíram de Belgorod o objetivo era só atrair tropa mesmo agora aqui em Zaporizia a gente acredita que vai acontecer mesmo esse ataque mas ainda não chegou enfim o Prigojin está exagerando um pouco aqui agora o Danilov que é um conselheiro lá do Zelensk dessa área militar falou que olha só a Ucrânia ainda não começou na contra-ofensiva principal todo mundo vai perceber quando isso começar então a lógica diz isso é lógico a contra-ofensiva em si já começou já começou com a preparação atingir alvos na retaguarda fazer esses ataques de teste tudo isso faz parte da contra-ofensiva mas o golpe principal da contra-ofensiva o pessoal vai perceber facilmente quando começar e os russos ordenaram a evacuação de todos os civis e a administração das cidades ali na região de Tokimak Vasilivka Polori ou seja vão começar a fugir de lá já está na hora de fugirem mesmo bom o Instituto para o Instituto da Guerra não traz nenhuma grande novidade porque vocês sabem eles lançam o relatório deles com algum tempo de demora esse aqui o horário de Kutof foi 3 horas da tarde eu imagino 3 horas da tarde lá na Ucrânia no dia 7 de junho então ontem então eles falam basicamente sobre a questão da represa da tragédia lá em Nova Korhovka e falam sobre as discussões todas aqui sobre quem teria feito quem não teria feito e coisa e tal mas isso tudo é besteira não é o importante nesse momento aqui quanto a linha de frente eles falam aqui de ações ofensivas em Criminar em Biloro Hivica em Spirne também aqui em Barmut muita coisa aqui em Barmut Toretsky que é mais ao sul aqui de Barmut também os ucranianos parece que avançaram um pouco aqui então continua em vários lugares aqui em Vidivica também muitos ataques Marinka e aqui em Vélica Nova Silca aqui né ou seja um monte de lugar ele ainda não fala dos outros ataques que tiveram aqui a gente sabe que teve um monte de outros ataques aqui agora nessa noite bom um juiz federal russo foi encontrado debaixo da janela do apartamento dele se suicidou o cara pulou pela janela é impressionante esse tipo de coisa lá na rua como é comum o pessoal se suicidar pulando pela janela algumas pessoas estão maldosamente insinuando que o Putin poderia ter alguma coisa com isso pode ser né sabe como é que é máfia funciona assim mesmo você quer janela ou quer o chazinho de Polônia do de tio Putin bom nas Nações Unidas tem acontecido um monte de confrontações e discursos e coisa e tal e foi muito bacana o discurso do cara da Albânia o representante da Albânia quando o pessoal lá na no conselho de segurança da ONU estava discutindo sobre a Rússia dizendo que era a Ucrânia que tinha derrubado a barragem e ele falou que olha só claramente o exército russo destruiu a barragem de Nova Karovka e que não tem ponto escutar o que os russos estão dizendo porque eles são um bando de mentirosos quantas vezes eles mentiram pra gente e aí ele fala que no discurso ele fala todas as vezes que os russos falaram que ah que não derrubaram o jato MH17 lá em 2014 que negaram que tinham atirado em civis em bucha e depois apareceu até vídeo deles fazendo isso e não sei o que lá quantas vezes eles já mentiram nesse negócio então está mais do que claro que russos mentem devem mesmo ignorar esse tipo de coisa e essa discussão que está tendo na ONU está mostrando no final das contas que a ONU não serve para porcaria nenhuma e o pessoal isso aqui são carros da ONU que estão em Kive são carros preparados para alagamento está vendo aqui dá para ver o escapamento pelo alto que é justamente carros para atuarem em situações de alagamento e eles estão estacionados lá em Kive a ONU não manda nem para ajudar a fazer ajuda humanitária na linha de frente lá em Herson a ONU não usa então o pessoal aqui começou a mostrar que realmente é aquilo que eu falei para vocês a ONU a ONU ela tem o mesmo problema de todo o governo os governos todos no mundo inteiro eles se colocam dizendo olha só a gente vai garantir a sua segurança você vai perder um pouco de liberdade vai ter que pagar imposto para a gente mas a gente vai garantir a sua segurança só que garantir a segurança das pessoas é difícil para caramba você tem que enfrentar pessoas ruins pessoas armadas aí tal como os governos a ONU começa a fazer ah não vamos fazer uma iniciativa contra a fome por quê? porque contra a fome ninguém vai dar tiro em você vamos fazer uma iniciativa para melhorar as condições de trabalho ah por quê? porque patrão empregado ninguém vai dar tiro em você você vai lá e tenta atrapalhar o pessoal ao máximo ou seja a ONU começa a criar uma teia de boas ações mas no final a coisa para a qual ela foi feita que era garantir que nunca mais haveria uma guerra como essa na Europa ela falhou miseravelmente não serve para nada a ONU está na hora de fechar fecha esse todo demite todo mundo do presidente ao último cara lá na ONU demite tudo e fecha aquela coisa que não serve para nada no final das contas totalmente inútil acabou enchendo o saco num monte de coisa num monte de convenção de direitos humanos e não sei o que lá que não serviu para porcaria nenhuma e no final das contas quando é a guerra mesmo quando é para defender mesmo não serve para nada esse troço é o pessoal está fazendo aí um monte de piadinha com a ONU e faz muito sentido isso mesmo na hora que é necessário o pessoal se acovarda porque lidar com com maníacos com hitlers como o Putin é difícil os caras podem atirar em você aí ninguém das Nações Unidas quer ir lá para a linha de frente para salvar o pessoal lá então para que serve essa porra bom e já que as Nações Unidas não vai fazer nada parece que um grupo de membros da OTAN aqui não fala exatamente quais são os países mas é muito fácil imaginar quais seriam são justamente os países que já sofreram com a invasão russa também os países bálticos a Polônia e outros países ali na região esses países da OTAN estão pensando em mandar tropas para a Ucrânia ou seja acabar com esse negócio de só mandar arma para a Ucrânia e botar tropa lá na Ucrânia também da OTAN nesses países e eles deram um ultimato para os Estados Unidos se os Estados Unidos não deram uma ajuda significativa nisso daí eles vão mandar nós estamos pensando numa certa num grupo de opções para ajudar a Ucrânia e avançar essa relação da Ucrânia com a OTAN inclusive mandar tropas nossas para a OTAN então mandar tropas desses países para para a Ucrânia para lutar contra os russos isso vai virar uma terceira guerra mundial? é possível eu não acredito não porque a Rússia já está tão fraca que não conseguiria nem comprar briga com esses outros países mas no final das contas nessa altura já que a ONU não serve para nada o entulho que custa caro para caramba e não resolve problema nenhum está mais do que na hora do pessoal começar a agir mesmo obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela